Opa, e aí galera Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Muito bem? Mais uma vez eu ia perguntar Essa vez aqui mais um pouquinho Mais um episódio nosso querido Goblins deira Eu falaria, né, se fosse aqui um episódio normal Mas é que é um especial Um filmezinho na manteiga, né cara Pra galerinha poder assistir, velho Pois é, finalizamos agora A pouco a primeira temporada Estamos trazendo aí já Filme aí pra vocês E bora lá, né cara Exato, mano, o Goblins deira precisa ter uma noção, mano Foi finalizado ali, mano, finalzinho do ano passado Dia 29, né mano Então tá muito fresquinho, tá, ó mano Na memória da galera, e cara, na nossa memória Principalmente, que nós somos muito bons de memória E agora, mano Ansioso aí pra ver essa continuação, né cara Que é a correção direta da história, né Pra que ela tava falando E galera, antes a gente precisa Like, galera, eu sempre peço Todo vídeo, mas nesse exercício é muito importante Você achar aquele like, que dá muito trabalho de fazer Então deixa o like, inscrever, ativar o sininho É muito importante E também quero assinar um membro, né mano Com certeza, os membros vão Já vão ter visto esse filme aqui Bem antecipado, né E a primeira aí, já estreando aí 2022, ótimo 2022 pra todo mundo Estreamos aí com um filmizão E agradecemos aí A todo mundo que é membro Muito obrigado pela força Agradecendo em especial Gabriel, muito obrigado E agradeço muito mais que especial Fica aí por HBM Valeu pela força Insana E também agradecer o Art Lá pela PoeS Muito obrigado A todo mundo, né cara Exato, mano Foi muito, muito bem dito Muito, muito obrigado Esse apoio incrível Só temos a agradecer De coração Agradecer as lendas aí, né mano Gabrielzão da Massa Zerickzão E o Art É, mano Já foi tudo muito bem dito Mas, olha aqui embaixo Dê uma olhada Que você vai encontrar um catálogo Enorme de variedade Pra você escolher, cara Vale muito impressionar membro, né mano Vale E cara, sem mais delongas agora Vamos por, gosta Por, quer ver Bora lá Bora Então manda uma chinesinha E let's go Vamos lá, velho Um Dois Três Vai Seis Sete Na neve, hein É Lembrando que a gente pulou ali Teve uns reprise no começo do filme, tá gente Aí a gente cortou aqui e pulou, né cara Sim, total, mano Que era 25 minutos de reprise que a gente já assistiu, né mano Sim Cara, logo no começo já achei a animação legal, mano Meio da hora Vamos ver como é que vai daí pra frente É, agora que realmente importa Só tem Goblin, você já reparou? Goblin como se... Opa, não porradeiro? É de que eles tão falando? Uhum Ó o Mago Eu ia falar O Goblin como sempre tem aquele nívelzinho de violência Bacanudo, né mano Atravessando a orelha do Goblin ali Vai Nossa, duplo? É Caramba Bombaram aí a magia Mandaram aí um slow motion Você gosta quando manda slow motion? Dependendo de como é feito, sim Torrar a área É Começou com esse mesmo que eu preciso de um Goblin É assim que morre Eita, meteu essa, viu? Vi Meteu essa, tem um grande plano Não vai falar que ela morreu congelada, né? Ave Maria, é bom plano O frio é o pior inimigo, tá? Aí no bagulho de gelo assim Aí que tá o erro, né, mano? A menina, ela nasce Ela nasce no bagulho ali, tá ligado? No auge ali, ó, filha de nobre, tá ligado? E vai pra aventura, mano Não tem jeito, aventureira É rapaziada que não tem dinheiro, tá ligado? Rapaziada pobre ali, ó, tentando Pois é Olha ele aí, né, cara? Olha o homem aí, né, velho? Essa empresa tá aí, né? E ela com a tática dela Sempre fica balançando Um lado pro outro, né? Uhum Caramba, ela tá atacando Com o cajado Vou dar um flashbang Ah, é Provavelmente essa menina Que eles estão procurando É a cara que apareceu no começo, né? Bebe cena Botou no neném, né? Famos no Boa noite, Cindereola Cara, eu ia comentar isso, mano Na temporada passada Eu esqueci E agora eu lembrei É... As flashas dela, mano Parecem mal... Parecem mal... Tipo... Não ruim, mas parece Não parece que é efetiva, sabe? Porque se você reparou A ponta dela é tipo... Oi? Minha cega É, a ponta dela é como se fosse uma... Nossa, tá ligado? Uma nozinha Ah... Uma... Não é a nossa que fala É... Pinhão? Pinhão não é... Como é que é aquele bagulho Que tem no Brasil aqui? Pinheiro Eu acho que é pinheiro Que dá um bagulho, tá ligado? Um bagulho assim... Meio grandinho, assim... Marrom Que é esquisito Ah... Você não vai conseguir pegar É, não vou mesmo Porque... Assim é difícil É, eu acho que o nome é pinha É, o nome é pinha Só que eu não sei a árvore que faz Deve ser o pinheiro, né? Deve Ah... Mas eu não entendi nada Do grupo dele Pô, meteram esse CGI aí, hein? No filmaço mesmo Ah... Tá conhecido, hein? Tá, né? Também depois do que ele fez lá, né? O Gomes dele é muito foda, né? É Ele sabia Olha, ó Essa frase tem ponto, ó Ferro, tá ligado? É muito mais Não, acho que ela Ah, quebrou Ah, pra ele seguir o rastro Não, eu já peguei Eu já peguei Eu tô à frente, tá? Visão à frente do futuro Ele deu aquela facada ali, ó, mano Vai cair as gotículas Aí ele vai só atrás Não precisa pagar A Gilda já paga Na verdade a Gilda não pagou Nesse aí, né? A missão deles é outra, né? Oh, mas tá bonita, hein? Um atras... É, pô Tá bonita, hein? O pôr do sol ali Eu falei ali do CGI Quando ele deu aquela caminhadinha, mano Mas tá muito bonita a armadura, mano Fazer outro ponto, velho Tem que ter a fonte termal, né? Tem De lei O pior é que ele tava acertando eles, né? Claro que ele tá de vigia, né? O homem não para, né, cara? Não O homem simplesmente ele não para É uma máquina É uma besta enrolada Que é de ódio O bicho não para, velho É, cara O elfo, né? Em si Não todo, né? Mas ainda deixa de ser um ranger, né? Ser tipo um Um protetor da floresta, né? É Eu gosto desse anime, mano Porque esse anime não precisa de nome, tá ligado? Ninguém tem nome nesse anime É muito bom Ah, eu não esqueço de nome de ninguém Eu falo o nome errado É bom, né, cara? Pô, os elfos não sabem o que é fonte termal? Pô, eles querem da natureza? Deveriam saber, né? Bicho, bem menos de cem, viu? Ah, cada um tem seu ponto aí, né, pô? Ah Mano, para se chugar depois nesse filme Deve ser uma merda, hein, velho É É que, mano Eu já pensei no post, tá ligado? Ah 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 Cara, assim, né? A gente sabe que em si Normalmente, né? As mulheres são capturadas, né? Talvez as mulheres sejam vivas É, mas os homens a gente não sabe É Puta, ele tá sofrendo, né? Ele é Ele é sangue frio, né, mano? Oxe O que que tem a ver? Porque Ele precisa de calor, cara O sangue dele Exatamente Se o sangue dele é frio Ele precisa de mais calor Do que ter sangue quente, tá ligado? Ah Ele é raptor? Entendi Eu nem sabia, velho É, pô Ganha aqui Conhecimento, né, cara? Biologia aqui, né? Você já vem aqui Assistir o entretenimento E ganha conhecimento em troca E por que que quando era na escola Você sempre tirava nota abaixo Em biologia, hein? Você tá maluco, mano? Tá ficando maluco? Papo de maluco é isso? É, ué Você evoluiu só depois Que você parou de ir pra escola? Aí tu atingiu outro patamar Eu faço uma coisa polêmica? Hum Óbvio, né, cara? A escola atrasa você Aham Mas é mentira dele Eu nunca fui mal Em biologia na escola, tá? Só pode chegar O que que você tá aí, né? É verdade, pô Tá discutindo Tá atiração, né? Não, nada, nada Mas também bem Você não ia, né? Só que ia Pô, tá atiração, né, cara? Você tá Você tá Mandando a caluna mesmo, né, Bruno? Não É nada disso Mas pegada Mano Porque aí você pisa ali, né, mano? Fura o pezinho e já era, mano Já me comia nada pra morrer Nossa Difícil, então eu chamo aí Ah E parecia que os aventuras eram fortes Mas é o que eu falei, mano Não parece que esse foneu tá pros goblins, né? Parece que esse foneu tá pelo frio Porque a espada congelou ali, tá ligado? Uhum Ah, eu não faço ideia Porque, tipo Aí já Já tão indo, velho Ah, os moleques tão com sinergia Treinado, né? Então Tá bastante aí Vai dar as pedradas Nossa, a pedrada é muito foda, velho Muito bota, velho Ele tá uma vara, você tá ligado? Aham Olha isso Tá bem animado, hein, velho Você vai dar outra? É, mandou É porque eles não arriscam, né, mano? Qual a necessidade de coesco de tomar flecha... Ó É isso de tomar porrada Pegou Será que tem poison? Tem que ver Mas tem que agir rápido, né? Não dá pra curar um poison Da outra vez Ele falou que conseguiria curar a menina No primeiro episódio Só que seria Teria que ser antes Uhum Caramba, usaram a mesma tática Que ele fez, mano Olha Caraca, eles aprendem muito rápido, né, mano? Nossa Cara, o Goblin tem... Os Goblins desse mundo Tem o potencial de ser, mano Nossa, uma praga muito forte, mano Pra desimar Perigo pro mundo e tudo Tá ligado? Então Olha as calúnias que eles estão contando Não, mano Pior que não é calúnia não, mano Se não remover o bagulho Vai ficar uma merda, né, mano Essa perna aí Mas não vai apodrecer, né Igual ele falou Não sei Pior que não é, mano Nossa, ele falou no sentido figurado, né De ficar bichada Aí dá pra entender Vai dar pra caralho, mano Por que o Elfo não para pra dormir? O Elfo não... O Ano não para pra dormir Podia, né? É Nossa, vai ficar mal Nos primeiros dias Vai ficar uma merda Essa perna aí Ó Estranho ali, né? Parece um bagulho meio de culto, né? Essa é a coisa? É a coisa, né? Sim, a do flashback Sei lá, mano Tá com cara de ser Goblin dos Grandes de novo, hein Não tem chamada Ou alguém por trás Que nem foi daquela vez Que tinha um ogro Que mandava nos... Então Ó a marca, lá Ó lá, deve ter alguém por cima Mandando esses bichos Lua verde E a lua verde aí, ó É, afastas trevas aí Pode ser também Ó É Quê? É um goblin então mesmo? Acho que é Meteu, meteu essa Um paladino, mano Ué, tem goblin de tudo, né? Pelo visto sim, né, mano? Muito da hora esse anime Sei lá, parada, tipo Ah, essa caverna que tava usando Era eles Tá ligado? Não era os goblins, né? Pelo visto aí, ó Uhum Ah, não, não Falei besteira Falei besteira Eles tão fora, né? Eles não Eles tão fora Nas árvores atrás Ah, mas eu acho que Do jeito que mostrou Parecia uma caverna aí, ó Não, acho que é um tipo de treco Eu não sei muito bem Não, mas acho que Não, essa caverna É que eles entraram agora Goblin's neighbor Essa que tá com Puta que pariu, mano Ah, os caras não fizeram isso, mano Tipo assim, ó Os caras ficaram esperando Os bichos saírem Com fome, tá ligado? Só que quem ficou com fome E feriu no final Foi eles, tá ligado? Ah Tá vendo? Os goblins tão com uma reserva ali Pra durar, sei lá, um mês, tá ligado? Eles não Meu Deus Que ideia, mano Ah, o orgulho aí, né, velho O orgulho de merda aí, ó Um coelhinho pra dez pessoas Um não, cara Nunca manda uma pessoa só, velho Quebrou Perdeu este área O que é isso? Estão ficando já malucos, velho Nunca mais voltou Pô, mas é bem Bem burrinho esse time aí, hein, mano Você para aí Vai dividir, mano A Vila é uma... Cara, a Vila na Neve... Mano, sabe como é que é a parada De Vila na Neve, mano? Os caras tem que trabalhar O ano inteiro, hein, mano Pra na Neve não morrer Você ligou? E aí, mano Tu chega e... Mano, dá comida O cara não tem, tá ligado? Nossa, e pegaram ela só O que é isso? Um pedaço de gente? É, problema Os Goblins, eles gostam de fazer uma gracinha, mano Gostam Nossa Caramba Acabaram com todo mundo, velho É, foi o que a gente suposicionou, né Que talvez as minhas estivessem vivas, mas eu... Ah, mas meu amigo Aí tu também... Caramba, vai Isso é louco Puta pedrada Puta, ele tem que usar de poeta a espada Agora a gente sabe o que aconteceu com o grupo inteiro Ah Talvez eles dêem pra encontrar outra menina também Que foi arrastada Tudo isso porque os caras não quiseram recuar Era tão fácil Ah Que outros, né A paredeira era forte, mano Só que, né Mal gerida, a parede Ó Mandou, acontece É isso, acontece Tô indo embora, valeu Mano, ele nem ficou, mano Ele deve ser conhecido até entre os próprios Goblins, mano Tipo assim, deve rolar um boatão, tá ligado? Caralho, mano Tem um Gobizeiro aí, mano Cuidado aí do bagulho, mano Será? Nossa, você é muito slick, hein É Porque, mano Eu tinha... Eu tinha lido um comentário, mano É... Que eu já imaginei que era isso, né Mas os caras só confirmaram Que, tipo assim Sabe aquele olho vermelho que a gente vê? Aquele olho vermelho que a gente vê A gente sempre vê na visão de um Goblin, né Porque seria o Goblin Tipo, o jeito que o Goblin vê ele, tá ligado? Tipo, medo a ele, tá ligado? Quando ele vê daquele jeito que ele tá com medo já do cara, tá ligado? Sei Da hora ver isso Por isso que a gente vê esse olho vermelho É, eu não sei se é a fonte de 100% real Mas é o que falaram Galera, pode confirmar Aqui, galera Comenta aqui embaixo Mano, já aproveitar e falar também, mano Nem de comentar aqui embaixo, mano Se puder virar um membro aqui do canal, né, mano Bagulho bem legal, mano Que vai agregar muito, mano Tem muito conteúdo bacana Todos os dias, membro, mano O filmizão de sair antecipado pra quem é membro O Goblin sendo antecipado pra quem é membro, né, cara? Pô, vale muito a pena Deem uma olhada que vocês vão gostar Mais de 300 vídeos Vários animes como Charlotte Gold Gears Parasite Dungeon Ideal Tóquio Gol Muita coisa lá já pronta É Católico extenso Deixa com o homem Ele pensa em tudo É Pronto É, mano, não é legal não Essa ideia, mano Porque eles não vão esgatar Só que, mano É Sabe aquele, mano Sabe aquela parada, tipo assim, mano Que vai Tem medo que atrapalhe Cara, os caras é um grupo Treinado Sinergia do caralho Aí mete uma pessoa Alguém vai ter que salvar ela, tá ligado E alguém vai se ferrar por isso, velho Nossa, que bicho Ela é cico, né Cara, não sei o seu pai Nem teu amigo, mano Meteu o corte, né Passou Meteu O cacho de cabelo Aí compensa não o cabelo dela, não, né Eu tô achando que é Eu vi Eu acho que, tipo assim, ela deu ali meio que tipo de Ali, tá ligado Ou foi a palavra, né É, é Tipo isso, tá ligado Prova ali Pode ser Eu não entendo esse tipo de linguagem aí, tá ligado Que isso, Rússia Da hora, né Da armadura Preta, mano É Olha, cara Tá muito lindo a armadura preta Ah, muito da hora Isso que fizeram É Ver roupa alternativa, assim Trocar calor É A magia é foda, né? É Mete no dedo aí Ô, mano Essa menina já tá Toma, mete Pega a mão dela e coloca no dedo dela Toma, pega essa merda aí É, tô começando a achar Que ela vai dar uma atrapalhada Ela vai, ela vai Tô começando aí com você Ultimamente você impera orar e tá bem ativado O que você fez pra regular ele tanto? Ano novo, te renovou ele? É, pode ser, pode ser que foi É Tô surpreendido de ver Como ele melhorou, mano É que sabe o que é também, mano? Não vou mentir pra você, mano Os clichêsão aí rola solto, né, mano? Tipo, ali Certeza que essa menina é a cara da merda Que vai dar merda, tá ligado? Essa é a cara de que vai dar E ó O que vai comunicar como com esses bichos aí? Sei lá Esse tava na cara que era um xamã, né? Ó, tá usando o manto do irmãozinho lá Tá usando o manto do irmãozinho lá Olha, ele consegue se comunicar, mano Não, mas eu acho que ele tá só falando E o Goblin entende E ele não entende o que o Goblin fala Ah Eu acho que tipo assim Ele só apontou, tá ligado? Tá ligado, tipo Não, não Não, não Eles são realmente falando o mesmo Nossa, eles entraram na base inimiga, hein? É, nunca que os Goblins terem feito isso, né? É que um forte anão Os anão é foda, né? Não Pô, tá uma rapaziada viva ainda, hein? Sim Tá passando a muita gente aí Tá mó cheirão de... Uma suadoura, né? Podridão, né? É, né? Ah, ah, merda Que que? Ah, cara Começa a dar raiva, tá manegado, mano? Porque aí é todo o plano deles de coisar o bagulho Já vai começar a ir pro caralho Porque a mulher é... A mulher, obviamente, não tá traumatizada Então ela... Ah Cara, a ideia é horrível, tá ligado? Trazer essa menina pra dentro, velho Se tu... Ele é muito troll, né, cara? Nossa, só foi na moqueta Se tu imaginou que isso ia acontecer Porque você trouxe ela, né, velho? É, eles já esperavam Acho que eles trouxeram mais pra não deixar ela de fora Que eu acho que ela ia ir de qualquer jeito, tá ligado? A não ser que alguém ficasse de vigia Um... Uma pessoa saísse da pare E levasse ela Ela ia falar Tá bom, eu vou voltar lá E ela ia ir sozinha, tá ligado? Acho que foi isso que eles imaginaram Porque é o que eu imagino, mano Se deixasse ela solo Pra ela voltar, mano Ela ia ir pra cima desses goblins Não sei o que que tu pensa, cara É, acho que tem um bom ponto aí, mano Então É, a fataputa aí com razão É, a fataputa aí com razão Eu acho que sei É isso, então Espero que você realmente saiba, né, mano Eu acho que sei É a melhor coisa Acho que aí não vão botar limitação nele Ah, não pode Poison Não pode isso Acho que aí não tem Não é capado ele, não O que você faria na situação? Você deixava os reféns e depois Você voltava de limpar tudo Ou você já soltava eles E deixava eles vindo junto atrás Não Deixava eles lá E apertar o outro de uma vez Acho melhor, mano É, então Concordo Porque é muito perigoso Andar com um grupo muito grande Feito isso pra caramba Uhum Ela falou mal triste, né Dois Porque ela tem menos, tá ligado Não tem Ah, eu tenho três Eu tenho quatro Ela tem dois Uhum Mas tá bom Mas se você ter dois Já adora pra caramba Tem magia Já tá valendo, né Tem milagre Pô, cara Mas você sabe Quem teria mais de dois E mais Seria infinito aí as coisas, né Ah, você viu o que você tá falando, né Os membros do canal, né Exato, mano Mais que a gente já pronto Tô antecipado Animes exclusivos Cara, vale muito, muito a pena Com certeza Lembrando aí a galera Vai ter gente que vai falar Nossa, vocês falaram mais de uma vez Dos membros A gente fala mesmo, gente Porque filme é muito longo Demora Dá trabalho pra fazer Então a gente pede A colaboração da galera, né Até que não pode virar membro Like aí E se inscrever no canal também Esse apoio de vocês É muito, muito positivo De verdade mesmo Sim, deixar um comentário Quem puder também De qualquer jeito Ele tá mó de boa, né O pessoal tá mó compreensivo com ela É difícil achar uma pare assim Que entenda o lado da outra pessoa, mano Hoje em dia Geralmente cada um Só quer saber do seu, mano Não tá nem aí Pro que o outro passa Rapaz, ela tá tocando A trombeta Na festa aí Tô literalmente dando uma Muito Goblin, né Caramba Pô, é grande, hein Quer dizer Tamão de humano, né Grande é foda Os jogos meio que é pequeno, né Não Ele já tá exaurando, velho Ele tá armadurado Tá full plate, mano Ah Pegou isso aí Calma 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 Como aquele meme, mano Tem duas palavras pra te dizer Posso falar? Pode Parabéns Ei Ah Os caras tão lá tipo assim Cadê o maluco, cadê o maluco Não ia apretar aqui agora, só? Cadê? Puta, aí espotou, hein Errou Eita, agora Começou, Rai Pronto Cara, mas eu não falei pra você que seria uma péssima Ideia trazer essa menina, cara Alô Mas parece que ativou alguma coisa, né, mano Acho que não foi só Ah, né, deu a impressão Parece que tava queimando Sim Essa espada deve estar com Com o paladino, né, mano Uma espada boa do caramba De rubi Chamou tudo a responsa pra ele E ele Confia no Se alguém consegue fazer isso Esse alguém É ele, mano Se isso é possível Exterminar todos os goblins lá do mundo Se alguém vai conseguir fazer Isso é ele Olha lá Tá na mão dele, ó Uhum Cara, eu acho que esse Esse alfa aí Esse Esse alfa não Esse goblin Ele eu acho que deve ser, tipo Você viu Ia coroar ele soberano, tá ligado Ele deve ser um nível soberano Mas isso aí É aquilo ia, né Porque já Já quebraram aí É O que passa de Revesgueio ali, né Uhum A Warrior, né O famoso Warrior Avisa que tá passando Avisa que tá passando Nossa Já quebrou Meu Deus Cara, ela é muito Cara Ela é lenta Nossa, mano Ela é uma mulher adulta, né, velho A menina Uma adolescente Ela tem menos estamina É É, tá batendo aí, hein, velho Tá Desespero, né, mano É Não sei se será Puta Perdeu Pra ter jogado a tocha, né Não sei se será Acho que deu bom Acho que aquilo Só o óleo Só serviu pra dar um roda Neles mesmo Porque Não serviu pra queimar, não Tá Tá Cara, numa situação dessas Tá bebendo, mano Meu Deus, hein Ah, mas é É o anão, né O anão não tem jeito, né Entendi ali, rapaz Ela tava descendo Ele tava quebrando Aquela parada É, tão descendo A parede tava já corroído, né É Quebraram Tava certa Tá vendo Você fez eu duvidar de mim mesmo Caralho Quebraram aí O 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 Lá, vão combar de novo Mano, ele tem que ter a espada Para o X1 Fora as de Goblin A espada para o X1 Tá ligado Eu não sei como, mas tipo Pegou em geral ali, foi em área O choque É, né Cara, mas é muito confiar Que os bichos não vão quebrar a corda, né mano É É muito dead maluco Caramba Extremamente calculado É Olha isso Imagina se cortam mesmo, cara A Gablinzada tá saindo correndo E o chefe, isso Tudo aí Tudo aí A salvaram a galera Mas rapaziada, vamos começar a conversa depois Que rapaziada tá vindo aí, né Não Não é a hora pra isso A missão não foi cumprida ainda É, os caras estão falando como se tivesse ganhado Entendeu, né Então Os goblins deram muito bem com a aquisição dos castelos aí Boa Será que eles conseguem fazer uma avalanche aí, mano? Com certeza, eu acho Então, ó Só que, mano Eu acho que Ah, que legalzinho Ah, que legalzinho A dona Daniela dá pra ele É legal, né Ai, senhora Mandou água Foi É, mas os goblins seriam muito burros de castelos no campo aberto, né Então É, mas é aquilo Goblin Não é muito esperta, não, né É Cara, o problema é que eles estão com os refém, mano Aí brigar com refém Pra dizer refém é difícil, mano Pesa pra eles É, tirou o lagarto da jogada Que o lagarto tá caigando um Um rema refém, né Uma sobrevivente E o bichinho dele tá caigando mais dois Olha a paz A famosa pazada Nossa, que da hora Caramba, eu achei que ele ia Ih, tipo, deslizar ali Que ele caiu, velho Os bichinhos empurrando ele, tá ligado? Não tá aguentando mais, mano Coitado, né, mano Correr assim já é difícil, né Carregando gente Ó Cadê osso é boa Vixi, vixi Essa não tá das melhores Não Ó, tem mais uma ainda, né Ou dois, eu lembro agora Meu avalanche lá O que que eu tava falando? Ó, que louco, mano Ah, ganho junto É, também tô achando que vai vir uma avalanche Mas capricharam na animação, viu Tá bem bonito Ó o olho lá E a espada dele é menor, velho Muito menor Ah, areia no olho, cara Ele adora fazer isso, né Neve, né É, areia não Olha a neve, mano Que bonito, ó Caindo as pingas Muito zica, velho Ih, chamou de touro, mano Olha só Mandou o touro ali Apontou pro x do escudo, velho Ele vai Acho que ele vai dar um pari Hum Você é burro Você é louca Olha só Pronto, cadê a esquerda? Ah, tá Iacta Olha lá A avalanche aí Não vai nem palutear o Goblin, grana, não Dá, deixa a bainha quieta Já pegou a espada Ele vai pegar Você quer ver? É óbvio que ele vai Ele é muito coração Agora ele vai contar com o shield Será que aguenta Um avalanche dessas? Acho que não é pra aguentar não, mas vamos ver Não Só parou ali na frente Ah, calou E eu acho que vai quebrar, hein, mano Pronto Agora ela vai perder o bagulho E vai quebrar Não, ó Achei que ela ia perder o foco E ia Nossa, mano O Goblin brasileiro é muito foda, né, velho É uma liça, mano Ele é muito esperto, cara Só que ele Pagou e ficou de Acabou levando junto Ficou de bolo, né É Estou preocupado com ele Cadê ele? Cadê o homem aí? Cadê o homem? Vamos, rapaziada Começa a cavar aí Começa a ir atrás Senão ele pode me sufocar Já estou acostumado com ele É Acho que o cara vai morrer Uma navezinha dessa? Ah, então Aquele armador do Elf Ali do Goblin Vai ser o dia Valeu uma grana, hein, mano Olha Foi por isso dos anel, mano É Caramba O que eu falei, mano Que a parada, tipo assim Quando você é uma nevasca É É Você morrer em falta de ar Uhum Uma aventura não, né Calma aí Toma a dano Recuperou a tua espada Pronto Estou para voltar para casa Agora Uhum Cara, quantos milhões Será que ele vai receber Antigo, pensei? Deixa eu te falar Que eu acho que vai ser Só algumas moedas de ouro, viu É Se não for de prata Acho que ele vai nem mostrar Ele vai nem mostrar Mas deve pagar bem Pô, filho de nobre É Nossa, mais um ano Caramba, que time skip Não, acho que passou um ano Desde que começou A primeira temporada Não um ano do filme Ah, tá Tipo, um ano Desde que começou Desde Primeiro episódio Que a gente viu De Goblins Negros Uhum Achei que fosse do filme Tá, nego Nossa, você viu A intimidadezinha ali Tudo Tudo Tudo, você viu Não notei Tava lendo a legenda Esse é o rapaz Que você viu A cena Sendo a legenda Agora eu não sei Eu acho que essa menina Não vai ficar Pra próxima temporada Que foi adição Só pro filme Sim Ó, escreveu uma carta Aí ele vai meter o pé Ah Ela é muito gente boa, né É Rapazadinha aí Todo mundo fazendo amizade Se tivesse Facebook Aí, né Todo mundo era amigo No Facebook Ah, né Ah, não sei, né Mas hoje em dia Será que alguém Ainda usa Facebook? Ah, usa, pô Ah 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 Óbvio Óbvio, né Tipo, a resposta é Óbvio Tá fazendo muito Tipo, óbvio 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 Tá certo não abaixar a guarda, viu? Cara, talvez se essa espada na mão daquele soberano fosse dar muito mais efeito. Eu queria uma espada muito forte. Só que era o que ele falou. Você é burro, tá ligado? É. Então aquele cara vai direcionar um puta perigo no futuro. Podia. Ele é mais na dele, pô. Mais quietinho. Tá certo. Cada um é cada um. Tá certo. Aí, pô. Pode entrar no novo dia, arruma aqui o filme aí. É, mano. Combô. Olha isso. Filme. E aí falou a virada do ano aí, né, mano? Então, ré. Ah, nós tá sempre na ativa, né, mano? Virou o ano e tamo aqui gravando, né, velho? Cara, é pra você ver, né? E o animes aí é sensacional. E acabou, velho. É, chegamos ao fim. Gostou do filme? Foi legal, cara. De falar que eu tava esperando um pouco mais, né? Só que por alguma hora, né? Não tinha muito como eles botarem mais coisa. O filme tem que durar só de uma hora, né, mano? Porque a gente teve um recap de 25 fuck minutos no começo. Ah, então. Foi bem triste aquilo. Mas eu gostei do filme, mano. Que nada, você deu pro filme? Não, pera aí. Cara, eu vou dar um... Um oito. Oito? Muito bom. A animação tava em dia, tudo, mas... Muito bem frida, muito bonita. A história é legal. Eu gostei da pegada, tá? Eu também. Eu gostei da... Da parada da neve e tal. Eu contei a história do outro grupo. É... Eu só acho que, tipo assim, esse paladino aí não foi um grande perigo comparado com os outros, tá ligado? Não, é, então. O soberano ali, mano... Aí você pode falar, não, mas beleza. O soberano é mais alto, não sei o quê, mas beleza. Então, tirar o soberano e colocar o champion. Aquela vez que teve um champion, mano, deu muito mais trabalho, tá ligado? Deu muito mais treta. É, esse filme aqui, tipo, eu achei muito bom. Animação em dia, neve, tipo, foi da hora. A história também em si, uma dungeonzinha pra uma hora não tinha muito o que pôr. Mas acho que os 25 minutos de recap, eles poderiam ter dado um foco maior, tá ligado? Ter dado um foco mais no pessoal da cidade, porque querendo ou não foi aquilo. Ah, obrigado. E ficou só nisso, enquanto podia ter falado. Ah, porque os Goblin atacaram e tal. Podia ter dado uma profundidade. Eu acho que com esse filme aqui, eu acho que vai rolar um recap desse filme, talvez, na próxima temporada. Mas acho que com esse filme aqui, ele quiser deixar uma coisa bem clara pra gente, que é a evolução dos Goblins, né, mano? Deixar uma coisa maior aí pra frente, né? Então. Mas e isso, rapaziada? Você quer acrescentar alguma coisa, mano? Não, eu só cheguei até a pensar que talvez poderia entrar o grupo lá, que derrotou o Lorde e o Demônio, mas nem vieram a ir. Cheguei a pensar que talvez nesse filme. Pode ser que tenha, mas acho que isso mais pra frente, se tiver alguma coligação. É, acho que em nova temporada, elas devem aparecer. E a tua nota, cara? Você não falou? Eu não falei, não. Eu falei que eu gudei com você oito antes disso. Ah, tá. É. Então é só pedir pra galera deixar o like, né, cara? É, então, vale... Mano, poder deixar aquele likezão, mano, pra agradecer esse apoio que vocês estão dando a gente, mano. Vale demais. Tipo assim, quando a gente traz um filme, é um bagulho mais trabalhoso, é um bagulho que a gente tem uma dedicação maior. E, assim, a gente gosta de trazer, a gente gosta de assistir, a gente sabe que vocês adoram. Então vocês podem deixar aquele likezinho, mano, pra dar aquela fortaleza, a gente fica muito feliz, né, mano? Com certeza. E começamos o ano bem, né, velho? Dia 1 já estamos aqui na luta. Mandale. Mas esse é prazer crescer no mundo de coração. E valeu. Alô. Aqui fica o agradecimento mais que especial aí pro HBM. Muito obrigado pela força insana, no estouro. Tu é brabo demais. Valeu, né, cara? Exato, mano. Como foi muito bem dito aí, cara. Como foi muito bem dito. Muito obrigado mesmo, de coração, cara, por dar esse apoio incrível, por ajudar muito o cara de pé. E, cara, ó... Só agradecemos mesmo, de coração, ó... O brabo. E é isso, né, mano? É isso, cara. Falou.